Olá, gente linda! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo dicas e ideias de decoração para casa, gastando bem pouquinho. Se você quer ver essas dicas de hoje, continue assistindo o vídeo e vamos lá comigo! Bom, pessoal, na nossa primeira ideia de hoje, eu tô usando esse espelho aqui, ó, que na verdade ele é um espelho de mesa, tá? Pra ficar em mesa. Eu comprei ele na loja Daiso, aqui do Taboão. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou retirar essa parte aqui de trás dele. E vou cortar essa pontinha que tem aqui a opção de você poder pendurar. Aí eu vou usar esse espelho aqui, tá? Um espelho normal. E esses quatro pezinhos aqui. Esses quatro pezinhos eu comprei numa loja que chama Iurk Artesanato, que fica na 25 de março. Eu paguei R$5,00 nesses quatro pezinhos aqui. Pra fazer é bem simples. Eu vou usar essa cola instantânea aqui. Vou passar cola, então, nos pezinhos. Passo cola aqui nos pezinhos. E vou colocar aqui no espelho. Depois que os pezinhos colarem, olha só, você tem uma linda bandeja. Bom, pessoal. Na nossa segunda ideia, nossa segunda dica, eu vou estar utilizando esses espelhos aqui, que são um espelho bem pequenininho. Comprei na loja FIFO. Paguei R$1,70 em cada. Vou estar utilizando quatro. Vou utilizar papelão, cola instantânea ou pode ser a cola branca. Usar a cola quente e a tesoura. Nós vamos fazer um vasinho ou um porta-treco espelhado. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser desmontar, tirar o espelho aqui dessa estrutura. Essas estruturas aqui, ó, a gente vai reservar e vamos usar no próximo passo. Bom, pessoal, depois que tirei, então, o espelho, eu pego ele, a base aqui do espelho, coloco aqui no papelão e faço as medidas. Eu vou marcar quatro vezes o tamanho do espelho no papelão e vou recortar utilizando a tesoura. Bom, pessoal, agora com o papelão cortado, eu tenho aqui, ó, esse papel adesivo. Ele é um papel vinílico adesivo. Eu vou encapar os quatro pedacinhos usando esse papel vinílico aqui, então. Vou cortar também, ó, um pedacinho pra fazer o fundo e vou encapar. Bom, pessoal, agora, ó, com todas as peças, então, encapadas, você pode usar papel contarte branco, o que você tiver aí, tá? Nós vamos fazer, então, a montagem. Vamos fazer como se fosse uma caixinha. Essa parte aqui vai ficar pra fora e essa vai ficar pra dentro. Daí, olha só, pessoal, ficou como se fosse uma caixinha. Agora, o acabamento aqui fora vai ser assim, ó, nós vamos colando os espelhinhos. Daí, pessoal, tá pronto a sua caixinha. Então, vou usar essas molduras aqui, tá? Eu vou deixar ela com esse ganchinho mesmo, pra quando for colocar na parede, ou se você preferir, você pode cortar aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, com esse negocinho aqui. Aqui, ó, eu cortei quatro pedacinhos de acetato, porque ele não tem vidro, né, pra proteger. Quatro pedacinhos de acetato. E imprimi na minha impressora mesmo, em casa, essas imagens aqui, ó. Aí, eu vou recortar pra poder colocar. Vou pintar, então, as minhas molduras com essa tinta cobre aqui, metálica. Aí, eu vou pintar tudo primeiro. E vou aguardar a secagem. Bom, pessoal, agora, então, que as molduras estão secas, ó, é só colocar a imagem. Eu tenho as imagens aqui já recortadas. E pra mim, colocar, olha só, eu cortei o acetato. Aí, eu coloco primeiro o acetato. Eu venho com a imagem. Vou colocar um papelão pra segurar essa imagem aqui, ficar firme, não cair. Aí, ó, colocado, então, o papelão e a imagem, olha só. Temos vários quadrinhos bem fofos que você pode usar em qualquer cantinho da sua casa, que fica muito fofo, gente. Olha só que lindo. Vou colocar no lugar pra vocês verem aí como que fica o resultado final, então. É incrível, fica lindo. E aí, pessoal, gostaram dessas dicas de hoje? Vocês viram? É muito simples, muito fácil de fazer e deixa a sua casa aí com um toque especial com a sua cara. Se você gostou, clica bastante no gostei, compartilha o meu vídeo com seus amigos nas redes sociais. Não é inscrito no meu canal? Se inscreve aqui abaixo. Vai lá também conhecer o meu Instagram. Dicas da Carla tem sempre novidade e fotos atualizadas todos os dias pra vocês. Um grande beijo e até a minha próxima dica. Tchau, tchau.